Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Pra comer sempre forma uma fila Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, bobe ou perdeu a vez Poa, 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 poa Poa, 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 poa Poa, 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 poa A galinha e o galo carijó Poa, 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 po